Música Boa noite, muito boa noite a todos Nesse momento eu peço a atenção de todos para darmos início a cerimônia Nesse momento eu convido a entrada do noivo com seus pais Música Compreendo agora nesse momento o para os pais da noiva Música Convido agora a entrada dos padrinhos Música Música